Olá pessoal, meu nome é Thayne, sou professora de matemática e o assunto de hoje é a equação do segundo grau, respondendo a uma pergunta de um seguidor. Então vamos lá, a equação do segundo grau, a gente tem que achar os valores de 2x. O a é o valor que acompanha o x ao quadrado, o b é o valor que acompanha o x e o c é o valor sozinho. Então o a é 2, o b é menos 9 e o c é 4. E primeiro a gente vai achar o valor do delta, no discriminante da equação. Então delta é igual, b ao quadrado fica menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c. Delta é igual, 9 ao quadrado é 31. Menos vezes mais, menos, menos vezes mais, menos. 4 vezes 2, 8 vezes 4, 32. 81 menos 32, 49. Beleza, achamos o valor do delta. Agora a gente vai jogar na forma de básica. x é igual, menos que era a forma, quanto que vale o b? Menos 9. Mais ou menos, quanto que vale o delta a gente achou? 49. Sobre 2 vezes o valor do a, que é 2. x é igual, menos e menos, dá mais. Mais ou menos, vai escondar de 49, 7. 2 vezes 2, 4. Então a gente vai achar o valor do primeiro x e o valor do segundo x. 9 mais 7, 16, dividido por 4, 4. 9 menos 7, 2. 2 dividido por 4 vai dar meio, mas é bom a gente simplificar. Então vai dar 1, 3. E aí